Se o lendário vilão da saga Halloween enfrentasse a guerreira perfeita do jogo Dead by Daylight, quem venceria? O que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel? Será que é possível matar o Michael Myers? Claro que se trata de uma batalha hipotética e é apenas a minha opinião, e eu estarei levando em conta os filmes de 1978 e as suas continuações atuais de 2018 e 2021. Vamos começar introduzindo a Huntress, que é uma espécie de John Wick misturado com Rambo versão feminina. Ela aprendeu a caçar com a sua mãe desde criança. A sua mãe ensinou a Huntress a utilizar o seu machado de forma a jogá-lo com precisão mortal. Desde muito cedo, ela sobreviveu sozinha na floresta através da caça. Ela era a versão literal da frase Eu mato um leão por dia. A Huntress, também conhecida como Anna, ela acabou se metendo no meio de uma guerra contra soldados que utilizavam armas de fogo e ela matou tanta gente que os dois exércitos diferentes pararam de se matar para tentar acabar com ela e ainda assim falharam miseravelmente. Ela já matou ursos, ela já matou soldados, a cavalaria e também correu na direção de um soldado com lança e chamas enquanto ele queimava ela e ainda assim a Huntress saiu vitoriosa. Os atributos mais fortes da Huntress são sua habilidade à distância e corpo a corpo. Ela consegue lutar contra diferentes oponentes ao mesmo tempo. Ela também possui um instinto quase animal de como pegar sua vítima desprevenida, além da sua enorme força, durabilidade e resistência sobre-humana. Agora para o assassino que não precisa de introdução. O Michael Myers foi o pioneiro do gênero slasher. Ele é um stalker que matou muita gente que entrou no seu caminho. Ele não tem medo nem de ser empata foda caso dois adolescentes acasalantes estejam no seu caminho. Ele tem uma ótima capacidade observacional e de ficar parado por longos períodos de tempo. Ele seria muito bom no jogo de estátua. Ele tem força sobre-humana e consegue levantar um adulto com uma mão só e ainda consegue pregar um cara na parede com uma faca de cozinha. O Myers é muito forte e assustador, mas o que faz dele interessante é a sua natureza imparável. Já tentaram enfiar uma agulha no seu pescoço, furar os seus olhos, dar uma facada na sua barriga e até desceram a bala nele e ele se recusou a morrer no primeiro filme. No filme Reboot, que continua após os acontecimentos do filme original, ele é queimado vivo e milagrosamente também consegue sobreviver a isso, graças ao poder da ganância corporativa. Digo, existe alguma coisa que faz o Myers ser muito difícil de matar, seja uma resistência aumentada ou uma espécie de regeneração muito forte. Vamos ser sinceros, o Myers tem três grandes atributos, que são a sua força, a sua suposta imortalidade e o seu cabelo sedoso. No quesito força, o Myers demonstra ser uma máquina. Ele segura pessoas com uma mão, quebra pescoços, esmaga cabeças e prega um homem na parede com a sua faca. No caso da Huntress, a sua força é demonstrada através do fato que ela consegue jogar machados a insanos metros de distância, além de conseguir matar soldados com apenas uma machadada. Ela também chuta um homem tão forte que ele voa a muitos metros de distância. E levando em conta que ela é 30 centímetros mais alta que o Myers, sua massa corporal é massiva com seus 2 metros e 30. Sendo provavelmente tão respeitável quanto o Myers no quesito força bruta. No quesito inteligência de combate, eu tenho um pouco de vergonha de analisar o Myers nessa parte, pois se levarmos em conta que ele fica dias observando a sua presa, ele deveria ter um plano melhor quando ele finalmente decide atacar. Ele não parece ter um plano e ele acaba agindo por impulso. Ele chega descuidadosamente fazendo bagunça e matando todo mundo em seu caminho. E quando ele finalmente encontra a Laurie, o filme quase vira uma comédia dos anos 60. Ele erra facada, toma dedada no olho, facada de novo, tiro e não consegue completar a sua missão de matar uma babá. O Myers parece agir simplesmente por impulso e isso impede ele de ser um assassino perfeito. Mas talvez isso também seja explicado pela ganância corporativa, pois se ele mata a Laurie, meio que a série acaba e eles ficam sem a sua galinha de ouro. Então, nós vamos fazer a encarnação do mal demorar um milhão de filmes para matar uma babá. Pois é, eu sei que isso soa mal, mas nem sempre é culpa do roteirista. Na maioria das vezes, é culpa da ganância dos executivos. Tanto que os produtores do segundo Halloween falaram abertamente que o filme foi feito às pressas e foi usado como oportunidade de avançar a carreira das pessoas que trabalhavam no filme. Eu sei que estamos falando de uma batalha hipotética, mas o contexto por trás é muito importante. Voltando a falar sobre a inteligência de combate. No caso da Huntress, ela invade um quartel de um exército, estuda os seus hábitos, ataca um por um quando eles estão sozinhos e usa o ambiente, o som, um efeito surpresa e estratégia de combate para subjulgar um número enorme de soldados. Chegou a um ponto que ela começou a fazer terror psicológico com eles, cantarolando e uivando por perto de onde os soldados dormiam para mantê-los acordados, em alerta e sem descanso. Os soldados começaram a achar que ela era um lobisomem, um monstro que tinha vindo sem falos. Outro fator crucial numa luta é a habilidade de combate. Olha, eu vou começar dizendo que eu sou o maior fã do Maes. Eu só comecei a jogar DBD por causa dele. O Maes é a encarnação do mal, mas ele não me parece como um cara que treina boxe ou jiu-jitsu. Dentre todas as lutas dele, ele pareceu se sobressair graças aos seus atributos físicos ou por empunhar uma arma branca. Porém, no seu currículo de mortes, temos muitas vítimas fracas, como adolescentes e policiais que aparentemente não tinham nenhum treinamento, e em alguns casos o Maes perdeu lutas fáceis contra a Laurie e até contra o Loomis, que é um idoso. No caso da Huntress, o seu currículo parece idêntico àqueles personagens principais cheios do maior poder que um personagem pode ter, o preparo do Batman. Não, digo, o poder do protagonismo. A Huntress luta contra ursos e contra esquadrões inteiros de soldados durante uma guerra utilizando apenas armas brancas e ela oblitera eles. Ela é insanamente overpowered. E nós finalmente chegamos na categoria que mais favorece o Maes, e que faz ele ser um oponente formidável para qualquer um, a resistência. O Maes pode até não parecer tão resistente assim, pois ele demonstra fraqueza ao ser esfaqueado e ao tomar tiros. Porém, ele se recusa a morrer e ele sempre volta. Tanto que rola na internet teorias mirabolantes de que ele seria imortal. Ele sobrevive a tudo que mataria um humano, tiros, facadas, quedas de grandes alturas e aparentemente ele até se machuca, mas uma hora ou outra ele se levanta, aparentemente recuperado. Algo me diz que ele tem algum tipo de regeneração. E a grande pergunta que fica é, como se vence alguém que simplesmente não morre? Será que o Maes é realmente imortal? Vamos analisar rapidamente o seu maior poder. No final do filme original de Halloween, o Maes é visto sangrando, tomando tiros e aparentemente sentindo dor. Então ele não é invulnerável e pode ser incapacitado temporariamente. Quarenta anos depois, no filme de 2018, é nos dado a dica de como matar o Maes, pois ele é queimado e fica subtendido que ele finalmente morreu. Aliás, a ideia de John Carpenter era matar definitivamente o Maes nesse filme. Porém, com o sucesso do longa, o dinheiro falou muito mais alto e o seu final foi revertido para que pudessem fazer mais dois filmes. Então, similar ao bilionário de Gotham, o poder do Maes é o dinheiro. Se nós levarmos em consideração o modo que o criador do personagem tentou matar ele por carbonização, isso significa que o que faz ele sempre voltar é o seu poder de regeneração. O que indica que muito provavelmente ele é um humano assim como você, então não é que o Maes seja imortal. Na realidade, o Maes consegue se regenerar numa taxa sobre-humana similar ao Deadpool. Para impedir o seu poder regenerativo, o meu primo All Might disse que nós temos que aplicar dano mais rápido que a capacidade regenerativa do nosso inimigo. Então, teoricamente, você conseguiria matá-lo com muitos tiros, facadas, decapitações e desmembramentos. Entretanto, o método mais eficaz envolve a desmaterialização do seu corpo, seja através da corrosão de um ácido potente ou através da radiação ou a queima do seu corpo inteiro. Essas são três formas bem seguras de impedir o processo regenerativo de Maes, e aparentemente o John Carpenter escolheu o fogo como seu aliado para matar o Maes. Isso só é possível, pois através da queima do seu corpo ocorre o processo de combustão que vai desintegrar a sua matéria orgânica. Ou seja, o Maes fica impossibilitado de regenerar, pois só o que sobra após a sua queima são cinzas e talvez alguns ossos dependendo da temperatura das chamas. Como em alguns filmes não canônicos da série fica subtendido que uma decapitação poderia matar o Maes, é seguro dizer que o fogo em altas temperaturas seria mais eficaz ainda. Então, como a Huntress também ficou bem queimada após uma luta contra um soldado com lança-chamas, podemos dizer que os dois têm a mesma vulnerabilidade ao fogo. Dentro do reino do Dead by Daylight existe um ser cósmico que domina o universo em que eles vivem, chamado Entidade. Mesmo que por algum motivo eles não quisessem lutar entre si, a Entidade colocaria um no caminho do outro para que essa luta acontecesse, caso isso fosse a vontade dela. Então, digamos que a Entidade fez um evento estilo UFC de Killers. O que será que aconteceria? Numa primeira batalha, o Michael Maes seria um oponente formidável para Huntress. A sua natureza imparável seria necessária, pois a Huntress o acertaria com machados de longe e Maes apenas seguiria em frente, andando lentamente, como se ele tivesse acabado de assistir o Batman do Robert Pattinson. Eu já falei dez vezes do Batman nesse vídeo. Foi mal. Eu amo o Homem-Morcego. Voltando, quando acabassem os Tomahawks da Huntress e o Maes tivesse a distância de combate corpo a corpo, o Maes iria entender que a Huntress também é um oponente formidável. Por mais violentamente que o Maes atacasse, a Huntress conseguiria desviar dos seus golpes e continuaria acertando o Maes. A diferença de habilidade de combate ficaria bem visível no corpo a corpo, e após muitos golpes que mataria um esquadrão, finalmente o Maes cairia. Porém, após a Huntress já ter ido embora para sua cabana, o Maes se levantaria novamente e iria em direção à Huntress para um novo combate. Caso o Maes pegasse ela desprevenida, ele poderia infringir nela um golpe fatal. Dificilmente isso ocorreria, pois a Huntress é um soldado perfeito, mas na sua lore é dito que ela dorme, e eu não tenho certeza se nós já vimos o Maes dormir. Caso ele pegue ela dormindo, ele venceria facilmente. Outro cenário que o Maes ganharia da Huntress é numa luta de cansaço. Digamos que a Huntress não corta a cabeça dele ou desmembra o Maes quando percebe que ele voltou pela primeira vez, e ele vai ficando eternamente voltando até que ela se cansa demais e morra para ele. Eu sei que o Maes é uma criatura mítica. Como eu falei, eu sou fã dele. Mas no quesito combate corpo a corpo, ele não é o mais robusto. E enfrentar um assassino que, além de maior que ele, tem infinitamente mais experiência de combate é muito complicado. Numa batalha até a morte, eu creio que a Huntress uma hora perceberia que ele não morre e queimaria o corpo dele numa das fogueiras presentes no reino da entidade, assim impedindo a sua regeneração. Num combate corpo a corpo, a Huntress venceria vários rounds com o potencial de extinguir o Maes quando entendesse que ele sempre volta. Mas caso o Maes pegasse ela dormindo, ele finalmente teria a sua vingança. Segundo uma frase do Maes de um dos filmes não canônicos dele, ele diz dá um tapa no like, se inscreve e liga as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela e você vai amar. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.